Baiana Baiana Da Samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa almoçar... Com água na boca A Falsa Baiana Quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita, oba, salve a Bahia, sim Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda, só fica parada Não canta, não samba, não corre nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras E deixa moçada com água na boca A falsa baiana, quando cai no samba Ninguém se morra, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita, oba, salve a Bahia, sim Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima embaixo Revira os olhinhos e diz Eu sou filha de São Salvador Lá, dá, 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 Amém.